Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No outro programa mais jovem da Emissora da Fraternidade, eu sou o Leonardo Pimenta e apresento hoje o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje, nós teremos um bate-papo sobre o AMI, que é o Encontro Arte no Movimento Espírita, promovido pelo Centro Espírita Humildade e Amor. E para a gente falar um pouquinho sobre esse encontro, que está fazendo 20 anos, nós convidamos o Wagner Arantes, ele que é o organizador do encontro. Olá, Wagner, bem-vindo ao Espaço Jovem. Olá, Léo. Boa tarde, bom dia, boa noite, em qualquer horário, dia e momento que você esteja nos assistindo, pelas ondas e pelas imagens do canal da Rádio Rio de Janeiro. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês para falar de arte e evangelização, que as duas coisas andam muito ligadas uma com a outra. Obrigado pela oportunidade, Léo. Wagner, nós que agradecemos você ter aceitado o convite daqui, mais uma vez, aqui no Espaço Jovem. Wagner, como é que surgiu a ideia do Arte no Movimento Espírita, lá no Centro Espírita Humildade e Amor? Para contar essa história, a gente tem que ir um pouco atrás. Como você disse, o evento vai completar 20 anos na sua 21ª edição. Quando a gente está falando de anos, a gente está falando de um ano para o outro que você completa, de fato, um ano. É assim, você nasce, o evento nasceu no ano de 2002. Deixa eu só me relembrar aqui, se é isso mesmo, é isso mesmo. No ano de 2002, nós tivemos o primeiro encontro. Mas como é que essa ideia surgiu? Há muitos anos atrás, existia um movimento chamado, pelas regiões no Rio de Janeiro, era o Quem Canta, Seus Males Espanta. Eu ainda era solteiro, e olha que eu já vou completar 32 anos de casado. Então, pela sua carinha jovem, Léo, você deve ter perto disso, ou na época você ainda era bebê. Porque isso era lá em torno de nos anos de 1985, 1984. Então, existia esse movimento chamado Quem Canta, Seus Males Espanta, e ele era organizado pelas casas espíritas, pelo movimento espírita da região de Irajá, Vista Alegre, Vicente Carvalho, Colégio, Adjacências aqui da região da antiga Uri, porque antes de se tornar seu, já foi crer que antes era Uri, Minhão Regional Espírita. E, ao longo dos anos, essa história vai se atualizando. E hoje a gente tem o atual, a região nossa aqui é a 23ª região, 23º Conselho Regional Espírita do CERD, que é o Conselho Espírita Estadual do Rio de Janeiro. Então, esse encontro, ele acontecia durante muito tempo, aconteceu durante muitos anos. Passou um período, eu me casei, e eu soube que o evento sofreu uma nova mudança, e ele passou a ser chamado de Canta Crê. com o surgimento dos conselhos regionais, manteve-se, pelo menos aqui nessa região nossa de Irajá, o Canta Crê. Antes desses dois movimentos, eu participei também das mostras de músicas espíritas organizadas pelo Oriol Valdo Fido, que era lá na região da Zona Oeste, Campo Grande, Santa Cruz, Realengo. Então, quer dizer, o movimento de arte, ele já havia uma semente plantada dentro do meu coração, e eu faço parte do Centro Espírita do Mundo de Amor há muitos anos. Como eu falei, teve um período que eu me ausentei, entre o início do meu casamento e o período de adaptação, eu fiquei algum tempo afastado. Quando eu voltei à ativa na Casa Espírita, eu fui procurado pelos jovens que, naquela ocasião, faziam parte da Mocidade Espírita Gabriel Delany, do Centro Espírita Humildade e Amor, me pedindo ajuda, porque o Canta Crê tinha parado de acontecer, e eles, como violeiros, como cantores, sentiam falta do movimento espírita no Rio de Janeiro, ter novamente um espaço para que acontecesse a expressão artística dos jovens. Os jovens saíam muito empolgados das comérgios, saíam com as suas mentes fervilhando, criativas, composições e tudo acontecendo, mas não havia uma oportunidade para essa expressão acontecer, para o teatro acontecer, para a dança, para a música, para a composição. E aí eles me pediram para ajudar, eles são Gilvan Júnior e o Wilson, não me lembro agora, deixa eu ver aqui se está nos registros históricos aqui, o Wilson, não estou achando o nome dele aqui agora, daqui a pouco eu vou achar, mas eles eram parte integrante da Amor Cidade, o Gilvan ainda continua no Rio de Janeiro, o Wilson foi morar em São Paulo, trabalha e a gente perdeu um pouco desse contato com o Wilson. Mas ambos, de fato, se a gente tiver que atribuir quem é o pai criador do AME, foram os dois, o Wilson e o Gilvan, que deram um pontapé inicial para que esse evento acontecesse. Eu, como era um pouco mais velho que eles e estava retornando para evangelizar na Amor Cidade, eles me pediram apoio, junto à diretoria do Centro Espírita da Amor, para que a gente pudesse realizar um evento e eles deram esse nome, AME, Arte no Movimento Espírita. Esse é um resumo de como o AME surgiu lá no ano de 2002. Wagner, você está falando isso. O AME, eu acho que é um dos pioneiros dos encontros de arte espírita no nosso movimento, porque eu acho que é um dos encontros mais antigos que nós temos aqui no Movimento Espírita do Estado do Rio de Janeiro, de arte. É isso, em atuação, sim. Porque a gente tem a Comerge, mas uma coisa é o trabalho da Comerge, outra coisa é o encontro de arte espírita. Pelo que eu tenho pesquisado, visto, o AME, eu acho que é o principal encontro, o mais antigo encontro que tem de arte espírita dentro do movimento. Eu acho que o segundo é o Catedral do Som, que o Catedral do Som veio logo depois. Até semana passada, nós entrevistamos a Sônia Chacon aqui. E com a vinda também da Oficina de Estudos da Arte Espírita, isso se ampliou. Outras regiões também, como São Gonçalo, também começaram a desenvolver, porque São Gonçalo tem uma coordenação de arte espírita dentro do seu, né, deles, né. E eles também fazem também, de vez em encontro, o encontro de arte. Itaboraí também faz o encontro de arte também, que é o IAMI. O IAMI surgiu mais ou menos nesse período também, que eu sei, e por aí vai. Então, assim, mas o AMI é o encontro pioneiro de todos que nós temos aqui no movimento espírita de arte. Aí eu queria saber, Wagner, como é que é feita essa idealização do AMI? Porque o AMI, ele é um encontro que acontece anualmente, né, e naturalmente vocês começam todo, né, um trabalho de idealizar esse encontro. Como é que é feita essa construção desse encontro? Desafiador e muita loucura em ação, né. Eu acho que eu considero que é um evento que realmente perdura. A gente conseguiu, com a ajuda da espiritualidade, com o apoio de muita gente, da própria Casa Espírita, realizar esse encontro. E uma das primeiras coisas que a gente fez, ele começou devagarzinho, né. Os três primeiros encontros, se não me falha a memória, eles estavam pautados numa tarde de domingo. E começou com a proposta de reunir os jovens da mocidade, das casas espíritas da região, muito dentro daquela proposta do que era o Quem Canta, Seus Malhas Espantas e o Canta a Crê, e ter alguns convidados especiais. Então, nas primeiras edições do AMI, nós tivemos lá o Ariovaldo, nós tivemos a Marielza Tiscati, o Alain Filho, alguns convidados que estavam já no movimento de arte e que eles entremeavam com os outros jovens que estavam começando a se manifestar através da arte. E aí, como ele começou devagarzinho, a gente foi amadurecendo o evento. E aí, quando a gente começou a resolver ou usar mais o evento, ou seja, sair de uma tarde de domingo para um domingo o dia inteiro, a gente começou a criar alguns objetivos. E esses objetivos perduram até hoje. A gente tem como lema no AMI trazer o César, o que ele tem como objetivo? Criar a oportunidade do artista espírita ter um espaço para apresentar a sua arte. Um outro propósito que a gente criou para o evento era ajudar os trabalhos sociais do Centro Espírita Humildade e Amor. Então, a gente substituía aquelas campanhas muito externas, o Rio de Janeiro um pouco mais perigoso no entorno da Casa Espírita, por um evento em que a gente arrecadava alimento. E até hoje, a entrada para esse evento nunca foi cobrada, ela sempre é um quilo de alimento não perecível, porque isso vai ajudar o trabalho das mais de 400 famílias que o Centro Espírita Humildade e Amor todo mês assiste. E o terceiro objetivo era criar espaços para que grupos pudessem expor os seus trabalhos. Então, a gente criava as lojinhas, a própria oficina sempre foi muita parceira do AMI, em praticamente quase todas as edições, tinha uma lojinha da oficina lá vendendo seus suvelins, suas camisetas, para ajudar na manutenção da oficina de estudos da arte espírita. E aí a gente, quando resolveu partir para um evento o dia inteiro, então, o ano de 2002, 2003, foram apenas numa tarde de domingo, o primeiro e o segundo AMI. O terceiro AMI, a gente já começou criando um tema, então, a partir do terceiro AMI em diante, todo encontro passou a ser um tema. E nesse de 2004, a gente teve já um dia inteiro, então, foi o primeiro AMI em que a gente teve um dia inteiro. Na parte da manhã, a gente teve oficinas de arte, então, foram vários tipos de oficina, artesanato, poesia, música, composição. E o tema desse primeiro evento, que passou a ter tema, foram os 200 anos de Allan Kardec. Então, no ano em que se comemorava 200 anos do professor Hipólito Leão Denizar Rivaio, a gente criou o tema, foi a inauguração do tema e a inauguração de oficinas. E nesse evento, a gente já começou a fazer um almoço. Bem, eu ia ter que fazer um evento de um dia inteiro, eu ia ter almoço, como é que arrumava dinheiro para isso tudo? Aí foi que a gente começou a se estruturar durante o ano inteiro. Então, o AMI praticamente terminava um, começava o outro, e a gente, ao longo do ano, ia fazendo atividades dentro da Casa Espírita que estavam ligadas a arrecadar recursos para que o evento acontecesse. Uma vez que a gente não cobra entrada, de onde vinha o recurso? Então, a gente começou a fazer durante o ano cine e pipoca, e aí faziam cine e debate, vendiam uma pipoca com o Guaraná. Depois, a Casa, o Centro Espírita do Vindadeu Moura ia fazer algum seminário, um domingo, alguma atividade no sábado à noite, alguma coisa, uma apresentação de teatro, a gente ia lá, montava uma cantina, e aí ia fazendo um caixa. E, através desses trabalhos que iam envolvendo a juventude ao longo do ano inteiro, a gente começou a fazer e arrecadar recursos para que, cada ano, o evento pudesse vir sendo realizado. aí, depois que ele passou, em 2004, 200 anos de Kardec, oficina, em 2005, Arte na Educação Espírita, também tivemos oficina. Em 2006, o quinto AME, Arte por um Mundo Melhor, também tivemos oficina de manhã. A partir de 2007, a gente começou a mesclar atrações do Rio de Janeiro com pessoas de outros estados. Então, a gente trouxe de outros estados e municípios, o tema do sexto AME, que foi em 2007, Guiaremos o Mundo ao Amor. E aí a gente fez, na parte da manhã, um museu da arte espírita. Cara, foi um negócio assim, uma loucura, porque a gente, a turma, a equipe que trabalhava, que trabalha junto comigo, imaginamos uma evolução da arte milenar até chegar aos tempos da arte espírita. Então, nós tivemos oportunidade de vivenciar sensações auditivas, como foi a descoberta do som, como foi a descoberta da arte pela pintura. Então, cara, foi uma coisa assim, a gente pulverizou as salas do Centro Espírito do Mundo ao Amor com espaços voltados para esse grande museu da arte, do desenvolvimento da arte espírita. As histórias são enormes. a partir do momento em que a gente... Há o primeiro almoço. Caramba, aprendemos muito com o primeiro almoço. Por quê? Foi a primeira experiência, a gente resolveu terceirizar o almoço. Então, arrumou um membro da casa que era dono de um restaurante e aí pedimos para ele, olha, você se prepara para montar um almoço para todo mundo? Cara, ele se preparou e a gente... Da hora faltou comida, o rapaz coitado teve que sair correndo às pressas no mercado e gente na fila para comer. Foi um aprendizado que a gente teve. A partir dessa experiência, no ano seguinte, a gente passou a fazer o almoço pela equipe própria da cozinha do Centro Espírito do Mundo ao Amor, no comando da amiga Lenira. Aí a gente entendeu que havia necessidade de a gente fazer não uma venda de inscrição, mas sim uma inscrição antecipada para ter essa noção de quantas pessoas, de fato, iam querer participar do almoço. Então, você fazia uma reserva, até tinha a possibilidade de você comprar antecipadamente esse almoço. E aí a gente passou a ter uma noção exata de refeição, porque sem planejamento do que comprar, as pessoas reclamam. Então, foi o primeiro ano que a gente teve a reclamação, depois do segundo, a experiência comprovada, nunca mais a gente teve. Pelo contrário, as pessoas sempre elogiavam o cardápio, tinha um cardápio vegetariano, tinha um cardápio tradicional, e aí atendia todos os gostos, com muita salada, muito arroz, feijão, frango, peixe. Era uma coisa, assim, maravilhosa. Wagner, você estava falando aqui dessa história toda do AMI. Eu comecei a pensar no quanto, hoje, várias casas espíritas estão buscando promover esse tipo de encontro envolvendo arte, que tenha também um almoço. e muitos não sabem como organizar isso. Qual a dica que você daria para esses companheiros que estão justamente querendo organizar um encontro como esse e não conseguem, ou estão querendo organizar ainda? A primeira dica é o equilíbrio entre o que a casa se propõe, a casa espírita, isso em se falando, se nós estivermos realizando dentro do próprio estabelecimento da casa espírita. Criar uma perfeita harmonia entre o que a diretoria da casa precisa, respeitando todas as atividades. Para você ter uma ideia, alguns desses encontros que a gente teve, paralelamente, estava acontecendo o estudo sistematizado da casa, no domingo. No sábado, que antecedia ao início, porque depois de um certo tempo a gente passou a fazer o AMI num sábado à tarde e no domingo. Só que antes de começar o AMI tinha evangelização, então não se interrompeu o trabalho. E a gente procurando sempre adequar a parte organizacional à questão da parte espiritual e das atividades da casa, sem criar conflito. E eu acho que este equilíbrio que a gente manteve até agora fez com que o evento se perdurasse esse tempo todo. Porque se a gente fosse querer que as nossas vontades fossem sobrepostas aos objetivos da casa espírita, entraríamos em choque e talvez esse evento tivesse sido interrompido lá no seu início. Então, esse passo é importante, o equilíbrio. O outro é fazer um planejamento, começar pequeno. Então, não adianta querer começar num mega evento sem ter uma estrutura de pessoas para trabalhar, sem você ter recursos financeiros e sem você ter quem convidar, escolher uma data certa. Isso foi fundamental para a gente. Os primeiros AMES, eles aconteciam na janela entre o final de uma comérge e o início das reuniões de planejamento dos encontros regionais. E a gente começou a ver que isso limitava a quantidade de trabalhador e de pessoas para assistir o AME. Porque as pessoas acabavam das suas reuniões de comérgio, da própria comérgio, já entravam na avaliação da comérgio, entravam nas reuniões de planejamento dos regionais e aí não iam no evento. Então, a gente procurou olhar que janela seria entre um fim de uma coisa e outra. E a gente viu que o ideal era entre o final dos encontros regionais, que normalmente acontecem no meio do ano, em julho, e no mês de agosto, que é um pouco antes do início das reuniões de comérgio. Então, a gente firmou que o AME passaria, depois de um determinado ano, passou a acontecer sempre nos quartos finais de semana de agosto. Você falou aí de outros eventos de arte, como o Catedral e tudo, eu discordo um pouco em dizer que o AME é o pioneiro. Ele não foi o pioneiro porque já existiram outros que motivaram a criação dele. Mas posso dizer que o AME representou, como ele tinha esse propósito de facilitar que pessoas de várias regiões do país pudessem estar ali vivenciando e divulgando a sua arte, criaram-se motivações para grupos se aprimorarem, grupos serem criados, outros encontros, igual o Catedral ser criado. A gente teve um encontro que durou pouco tempo, mas também aconteceu, que foi o Musa Espírita, também da reunião, pessoal da região lá, da Zona Oeste. Então, tivemos esse apoio de incentivar. Eu acredito que o AME tem um papel importante na história da arte espírita do Rio de Janeiro. Então, depois que você tem esse acordo com a Casa Espírita, determinou o objetivo, que vou fazer por quê? Só por fazer? Não é legal. Então, vou fazer com um objetivo tal. Vou fazer para ajudar a própria Casa Espírita. Tenho este propósito. Está tudo certinho. É possível? Vamos lá. Como eu vou arrecadar o dinheiro? A gente acha que fazer arte é simplesmente a gente botar qualquer pessoa ali na frente com um microfone qualquer, com uma caixa de som qualquer, que está tudo bem. Não, isso foi lá nos primórdios em que a gente estava aprendendo o processo. A qualidade é fundamental. Então, se eu tenho a vontade de fazer um evento com qualidade, eu tenho que buscar equipamentos e estrutura de qualidade. Quando a gente se deu conta disso, era sempre nas avaliações pós-ane. Ah, o que você gostou do evento? Ah, gostei. Estava todo mundo maravilhado. Poxa, mas o som podia melhorar. O som estava com esse ruído. Então, a gente falou assim, olha, demos um basta em um determinado ano. Temos que contratar uma empresa de som. fizemos isso dois anos antes de surgir a nova arte. Então, contratamos uma empresa qualificada de sonorização que passou a fazer o trabalho de qualidade técnica dos músicos. Porque a gente também tem que respeitar aquelas pessoas que estão colocando o som. A guitarra, a bateria, o baixo, o microfone, eles têm que funcionar em perfeita harmonia. Senão, eu vou escutar um barulho, muito som de uma guitarra e não vou escutar um dos objetivos que é passar a mensagem que a música pretende passar. Tenho letras lindas, mas aí o som da guitarra vai ofuscar a letra e eu não entendo nada. Vai ser aquele barulho. Então, qualidade técnica é fundamental. E para isso, graças a Deus, surgiu no Movimento Espírita do Rio de Janeiro a Nova Arte, que é uma associação musical espírita que tem simplesmente dentro dos seus principais objetivos sonorizar e iluminar, fazer iluminação nos eventos de música e de espírita. A Nova Arte faz um trabalho fantástico. Eu já venho acompanhando o trabalho deles no Movimento Espírita. Já fizeram a sonorização de vários encontros, não só da oficina, como também encontros do Francisco de Paula, encontros que existem também no interior do Rio. Enfim, eu já acompanho esse trabalho já há um bom tempo. e você estava relembrando os encontros que já ocorreram. Eu lembro do Muse Espírita também. Nós chegamos a divulgar o Muse Espírita aqui no Espaço Jovem por volta de 2016, 2017. A gente chegou a divulgar ele aqui porque ele ocorria entre outros encontros também. Quando eu falei que o AMI foi um dos pioneiros, Wagner, foi no sentido que é um encontro mais antigo que nós temos. Entendeu? É, hoje é o mais antigo. Nós, eu lembro que em 2016 também teve um encontro feito por jovens ali de bom sucesso chamava o Ato Arte Espírita. Esse encontro inclusive ele foi idealizado pelos jovens da casa espírita da época. Entendeu? E ele durou quatro anos. Três anos foram numa determinada casa espírita. No quarto foi outra casa espírita porque os jovens acabaram se mudando de uma casa espírita para outra. Entendeu? Mas era bacana que quando eu fui nesse encontro os jovens eles cuidavam de tudo. Eles cuidavam da recepção, eles cuidavam da apresentação. Eles faziam convite das atrações então assim tinha algumas bandas que já eram convidadas pelos próprios jovens. A Elos do Sol foi convidada. enfim a Ave Cristo foi convidada eu conheci a Ave Cristo lá no no Ato Arte. Então assim tem vários encontros que a gente vê que tem esse protagonismo. E aí eu queria aproveitar Wagner você estava falando que também faz parte da construção dos encontros jovens. Como é que é feito esse trabalho também com os jovens nessa construção desse encontro? O facilitador é quando a gente começou o trabalho o trabalho ele fazia parte eu era organizado eu era o coordenador da Mocidade porque como coordenador da Mocidade do Milidade e Amor durante 17 anos então a gente tinha toda a juventude envolvida É uma vida em Wagner É um pouquinho A gente envolvia todos eles no trabalho o movimento ele acontecia a ornamentação do evento as equipes eram montadas por eles a recepção então a gente sempre teve o envolvimento do jovem e esse ano vai ter como a mudança da estruturação quando eu saí da Mocidade o homem acabou vindo para debaixo da minha permanecendo no meu comando ligado à diretoria de eventos da casa mas não não obstante isso o jovem sempre continuou sendo envolvido porque eles são os trabalhadores com a coluna vertebral mais ativa do que as nossas que já estão precisando fazer uma recalchutagem de L1, L2, L3, L4, L5 e não sei mais quantas então a juventude tem um papel predominante nesse trabalho uma coisa interessante Léo que a gente identificou chegou num determinado momento em que a gente percebeu que o AMI precisava de um gás novo eu tinha um padrinho e tenho até hoje um padrinho que é o Ariel Valdo você viu que eu já falei o nome dele umas duas, três vezes então eu e o Ariel Valdo temos uma afinidade grande que com certeza vem de outras vidas foi de Comerge a gente esteve junto naqueles primeiros encontros de mostras de música o Ariel Valdo foi um dos responsáveis pelas primeiras gravações em cassete do movimento espírita de música e tudo então ele é meio que um padrinho quando eu precisava ter alguma dúvida eu estou precisando de uma dica de alguém para se apresentar no ano quem que você indica ele ia me dando umas dicas daqui e dali e aí a gente começou a trazer grupos de fora com que propósito grupos que já tinham desenvolvimento em outros estados com uma qualidade técnica muito boa e que iam ajudar a galera aqui do Rio a se qualificar porque uma outra coisa que é importante que eu falei qualidade técnica é ótimo mas se a pessoa não tem uma qualidade vocal e instrumental vai ser um fiasco show então às vezes era duro dizer não para algumas pessoas que queriam se apresentar no ano porque você tem que ouvir você tem que analisar e dizer assim gente olha vocês não estão preparados ainda para se apresentar e aí como ficava duro dizer se não qual foi a estratégia que a gente passou a usar trazer grupos de fora o primeiro grupo que a gente trouxe foi o Anima de Taubaté o Elton e a Malu e o primeiro vieram só os dois depois no ano seguinte eles trouxeram a banda e aí ficaram assim muito íntimos no evento desenvolveram belíssimos trabalhos inclusive depois com a própria evangelização da casa trouxemos o Alma Sonora de Curitiba trouxemos o Grupo Bem do Espírito Santo trouxemos o GAN de Goiânia trouxemos o Neia que era um grupo de cloud de teatro lá de Florianópolis trouxemos o grupo que agora me fugiu a memória de Porto Alegre que é do Azuma também de teatro eles trouxeram uma peça chamada A Mansão Winston que era o Fantasma da Mansão Winston depois a gente trouxe simplesmente Almas de São Paulo passamos a fazer o AMI transmitido virtualmente simultaneamente para antes mesmo de pandemia a gente já transmitia o AMI via internet e aí o AMI passou a ter uma repercussão mais ampla trouxemos o Merlânio Maia um poeta lá da Paraíba que encantou corações com seus cordéis tudo isso cara trabalhando na juventude fazendo eventos fizemos a gravação em 2013 se não me falha a memória e eu vou olhar a minha cola aqui em 2013 acho que foi isso ai fugiu gravamos um CD ao vivo também em parceria com a Nova Arte produzimos praticamente uns mil CDs disso ainda sobraram uns 200 ainda conseguimos vender antes do Spotify dos Deezers da vida ainda temos alguns CDs desses aí que agora a gente está dando de presente porque a gente não consegue vender mais mas acho que é isso um pouco dessa história ô Wagner você está contando aqui coisas assim maravilhosas mais de mil CDs Wagner assim num período gravar um CD ao vivo eu acho que assim se a gente for para analisar isso no movimento espírita é um pioneirismo você gravar um CD ao vivo num encontro com bandas é um pioneirismo porque assim a gente sabe que tem algumas gravações né de alguns companheiros que já fizeram em alguns encontros tudo mas isso são gravações pequenas mas assim a ver o encontro e durante o encontro a ver a gravação das músicas é realmente assim algo que a gente olhando hoje tem como você falou tem o Spotify tem o Deezer tudo mas a gente olhando há um tempo atrás e eu ainda peguei essa época de movimento espírita de CD porque é o exemplo havia o CD da Comerj havia a oficina que foi uma das que produziu também o CD da Comerj não havia isso CDs eu peguei a época de CD que era aqueles CDs de Comerj feitos no computador computador e as gravações dos jovens então assim quando haviam altas produções eram já bandas de nome de renome entendeu que eles procuravam às vezes fora do movimento espírita porque não havia ainda a nova arte ajudando nesse trabalho então assim você está fazendo aqui para a gente um diálogo da história da arte espírita aqui no movimento do Rio entendeu você trouxe detalhes disso e é importante a gente saber a gente guardar principalmente a galera que está chegando hoje aqui entendeu que muitos desses jovens que estão chegando hoje são jovens que se inspiraram em outras bandas como a Ave Cristo como o Ânima também um exemplo como o Alan Filho na Maria Elza Tiscate Tim Vanessa Grupo Bem são os jovens que estão justamente se inspirando nisso e criando novas bandas tanto que a gente tem visto que ultimamente no movimento espírita estão surgindo novas bandas outras bandas estão retomando com uma nova composição então é isso a gente vai vendo que as coisas vão mudando e aí eu queria aproveitar que a gente está falando de 20 anos de encontro tem alguma lembrança algumas lembranças que você tem marcantes desses 20 anos de encontro são muitas experiências muitas coisas bacanas mas eu acho que um dos pontos muito interessante você falou no Tim Vanessa acho que é um é uma coisa que marca eu tive a oportunidade de conhecer o Tim indo em Belo Horizonte eu trabalhava numa empresa e tinha ido visitar uma uma filial da empresa em Belo Horizonte e numa comérgio daquele ano eu tinha conhecido o Tim Vanessa ouvido através de um amigo o CD do 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 Tim Vanessa o CD na verdade não tinha o CD ainda ele tinha me mostrado as músicas que ele tinha baixado pelo próprio site do Tim Vanessa e aquela música aos pés do Montes ela me sensibilizou assim de tal grandeza que ela durante muito tempo foi uma fortaleza para não desistir do evento porque a gente quando trabalha no bem a interferência do mal ela é muito grande e se a gente não se fortalece na espiritualidade que está ali ao nosso lado a gente acaba ruindo graças a Deus e a arte espírita e as músicas elas me sustentaram muito nos meus momentos de fragilidade pessoal de interferência espiritual e aí foi muito interessante porque quando eu conheci o Tim Vanessa eu entrei em contato com o Tim peguei o telefone liguei para Belo Horizonte falei Tim tudo bom aqui é o Wagner Rio de Janeiro eu queria te conhecer estou indo a Belo Horizonte queria te fazer um convite para ir ao Rio de Janeiro e tal esse a gente pode dizer que somos os pioneiros nós fomos os primeiros a trazer o Tim Vanessa no Rio aí fui a Belo Horizonte aí eu depois do trabalho falei assim a gente pode se encontrar no saguão do hotel em que eu estou hospedado aí ele foi até lá me deu de presente um DVD ao vivo aí eu contei a história um pouquinho disso que você ouviu e aí fiz o convite olha a gente gostaria muito que no ano seguinte você viesse para o Rio de Janeiro você e a Vanessa viessem se apresentar no Rio de Janeiro aí ele tá bom ficou de me dar uma resposta pensar deu a resposta e aí para quem quer trazer pessoas de fora a dica é era né eu não sei agora porque os preços de passagem aérea estão tão caros mas naquela época o planejamento tinha que ser com bastante antecedência acho que você envolve uma logística para tudo isso então a gente comprava janeiro dezembro eu já comprava passagem de quem ia se apresentar no evento de agosto e aí com isso a gente conseguia preços muito mais baratos do que se eu deixasse para comprar no mês da vinda então essa é uma dica para quem quer trazer a gente de fora não compre próximo ao evento planeje e compre com bastante antecedência e aí o Tim e a Vanessa vieram como eles estavam vindo a primeira vez aí eu aproveitei coloquei eles para cantar na evangelização da manhã que é feita para os filhos das famílias e os assistidos da casa eles cantaram na evangelização da tarde se apresentaram no domingo e aí no domingo ele sentado vendo as outras apresentações antes da dele das deles ele falou assim olha Wagner eu vou contar para o meu povo de Belo Horizonte lá que você quando contou para mim que vocês faziam um evento de dois dias eu não acreditei eu tinha que ver com os meus olhos porque lá eles fazem um evento mas é assim é uma tarde se apresentam lá umas duas três e ali ele viu uma loucura era almoço era cantina era enfim era um monte de gente se apresentando e aí cara foi um bom sucesso esse ano o Tim e a Vanessa eles vieram num ano que também viria o Alma Sonora mas foi foi o período da gripe suína e aí o Alma Sonora acabou não podendo vir o Alma Sonora acabou vindo em dezembro no aniversário da mocidade e esse foi um ponto marcante outra coisa que é fundamental que marcou também é é o aprendizado que a gente tem com a vinda da nova arte a gente começou a entender que não era só eu montar um programa com os horários muito próximos das apresentações e que também não montasse um programa em que eu não desse espaço para os músicos fazerem uma coisa que é fundamental numa apresentação de música passagem de som outra coisa que a gente aprendeu é eu tenho que estruturar isso com antecedência então eu tenho que mandar eles os músicos tem que mandar com antecedência um desenho do palco que a gente chama de mapa de palco aonde cada músico vai ficar fixo fisicamente o teclado vai ficar no lado direito vai ficar no lado esquerdo a bateria vai ficar no meio isso tudo é importante para quê? para se ganhar tempo na hora que você troca de uma atração para outra e aí o evento sempre teve essa característica de na parte da manhã ter oficinas ou ter debates ou ter alguma atividade não relacionada à apresentação para que no espaço da manhã enquanto os participantes lá as pessoas que foram assistir estão envolvidas nesses movimentos ali os grupos que vão se apresentar na parte da tarde estão passando o som ensaiando deixando tudo gravado e equalizado para que na hora da sua apresentação você ganhe tempo e a qualidade do trabalho fique muito melhor então isso também é uma coisa marcante ou seja a persistência na qualidade em mostrar que o músico precisa ser valorizado até nesse momento né uma outra coisa que me marcou muito foi uma coisa muito bacana a gente estava numa correria muito grande e o grupo de pais que era um grupo que era um grupo que trabalhava junto com a mocidade mas com os pais dos jovens num dos anos que agora não vou me lembrar qual foi fizeram um mega de um café da manhã com tudo doado por eles então a gente teve a possibilidade de ofertar para todo mundo que foi de manhã um belíssimo café da manhã que passou a ser depois meio que obrigatório a gente fazer e aí era uma cortesia que os pais dos jovens tinham prazer em fazer faziam bolo pão aí compravam queijo sucos café quentinho cara foi uma coisa assim que a gente começou a envolver a todo mundo no movimento e também marcou muito né enfim é um trabalho de muito amor né Wagner muito amor o nosso trabalho como de evangelizador é isso é dar amor aos nossos jovens é dar amor às famílias que também vão na casa espírita eu acho que esse é o grande trabalho do evangelizador e agora voltando que a gente está falando dos 20 anos né do AMI é esse ano estão havendo duas apresentações nesse momento né é lá no centro espírita humildade amor no AMI que é com o grupo vocal Alvorecer que é da mocidade espírita Gabriel Delany e o Alan Filho então eu queria que você falasse como é que surgiu esse grupo e como é que o Alan Filho começou a fazer parte dos encontros do AMI e essa relação que você tem com o Alan Filho que eu sei que já que é bem grande né é cara é antigo o grupo Alvorecer eu digo que é uma nova geração surgindo e me surpreendeu muito quando eu os vi cantando pela primeira vez eles são lá na mocidade da casa ele surgiu da ideia lá do próprio grupo né dos jovens e montar ali meio que um coralzinho né um grupo de duas vozes então ele não chega a ser um coral porque ele não está dividido em naipes mas eles fazem duas vozes e tem cantado músicas do movimento espírita né e a gente começou a perceber que alguns jovens na época que eu ainda era lá o evangelizador responsável que eram 12, 13 anos agora cantando com uma voz assim imponente maravilhosa coisas muito belas de se ouvir então a gente como está retornando o AME de forma presencial né é um ciclo que está se fechando agora de 20 anos a gente está avaliando a possibilidade da continuidade dele a gente olha para para essa geração que surge como uma esperança do novo e o Alan Filho né a gente como como era retomada do presencial a gente na história teve lá o décimo oitavo deixa eu ver aqui o o vigésimo o décimo nono e o vigésimo foram virtuais no ano de 2020 e 2021 no ano de 2022 como a casa espírita estava retornando os trabalhos não tínhamos nem trabalhadores suficiente a gente resolveu não fazer nada nesse ano e no ano de 2023 que é o que nós estamos é a vigésima primeira edição e a gente tem como tema recomeço né recomeço de uma nova perspectiva um novo novo evento e aí resolvemos fazer bem como o Alan participou lá do início da construção nada mais justo do que convidá-lo para participar desses 20 anos de história do nosso evento e aí ele topou agradeceu imensamente ele já teve a oportunidade de participar de outros anos né trouxe os seus os seus CDs a gente vendeu todos os dois CDs que ele tem então essa parceria vem de longa longa data é um amigo querido desde a época de comer e que nos traz através das suas canções reflexões belíssimas né e aí quando a gente fala de reflexão a gente hoje né participando da mais ativamente da Abrarte que é a Associação Brasileira de Artistas Espíritas a gente vê o trabalho desses 20 anos meio que florescer nos braços da Federação Espírita Brasileira através do Conselho Nacional Espírita em que agora de fato existe um núcleo fixo de arte espírita lá dentro o último fórum de arte espírita lá em Campina Grande a gente teve a oportunidade de conhecer um companheiro da Federação Espírita Brasileira que falou dos planos das proposições a gente está falando aí da criação do de uma de uma equipe de cinema da Federação Espírita Brasileira o que antes era só um incentivo agora virou de fato um grupo que pensa nos cinemas e aí a partir da do apoio que a Abrarte também passou a fazer dentro da federação a gente vê o entendimento da arte espírita disseminado e eles fazendo um trabalho de cada vez mais mostrar que a gente pode conciliar a arte na comunicação e na passagem da educação moral do espírito como mais um meio ele teve a oportunidade de falar para a gente não me engano acho que é Maurício o nome dele ele teve a oportunidade de falar que uma casa espírita na Paraíba numa determinada dia de reunião pública a palestra ela não é uma oratória ela é um pequeno teatro depois desse pequeno teatro vem uma pessoa comentando o que aconteceu do teatro ou em determinados momentos é alguém cantando uma melodia e falando sobre essa melodia a gente vê isso em algumas apresentações do Carlinhos Conceição ele canta a música e ele conta um pouco da inspiração da letra e o que ela trouxe para a vida dele pode proporcionar aos outros então a gente percebe que a arte espírita ela tem um papel de sensibilizar a alma e às vezes a palestra pode não tocar numa determinada pessoa como toca em outros então a gente tem que se fazer valer de todos os recursos aos nossos sentidos eu de uns tempos para cá quando eu comecei a perceber isso eu mudei o meu formato de fazer palestra de apenas uma oratória e aí eu procurei usar todos os recursos é como eu não tenho o bom dom da voz eu uso as músicas gravadas ou uso os vídeos das músicas gravadas ou apresento uma pequena uma pequena trecho de algum vídeo que traz algum ensinamento e debate então seja quanto mais recursos aos sentidos mais retém aquela mensagem e finalizar esse ciclo de 20 anos com a Alain Fili para a gente é uma honra enorme o Wagner você está falando aqui você na verdade deu um spoiler para a gente de várias coisas que estão acontecendo da Abrarte em parceria com a FEB a gente vai trazer aqui de novo você para falar da Abrarte do fórum da Abrarte mais para frente mas essa proposta de uma obra cinematográfica talvez feita por pessoas do próprio movimento espírita é fabuloso porque a gente já vê alguns filmes e hoje tem crescido muito número de filmes espíritas e filmes também espiritualistas o próprio Wagner Assis que é um diretor de cinema vem trazendo várias obras cinematográficas entre outros companheiros que estão vindo e ter algo feito por quem é espírita é um outro tom precisa realmente disso e a FEB a Mayara Paz já teve a oportunidade de estar presente aqui no Espaço Jovem ela falou também que a FEB está com selo da FEB cinematográfico tudo então assim eu acredito que isso é muito bom são boas falas e o que você falou também sobre a questão da palestra ter algo diversificado é algo que tanto o jovem como quem está chegando na Casa Espírita hoje está buscando é uma questão que a gente vem abordando muito aqui no Espaço Jovem porque nós temos conversado com jovens e os jovens tem falado que já estão cansados de palestras que ainda tem um ritmo que o jovem não acompanha então hoje ele busca temas da atualidade num ritmo que seja mais jovial que agregue quem está chegando numa linguagem acessível entendeu em todos os sentidos né porque o espiritismo é isso é chegar a todos os corações a gente tem que buscar chegar aos outros corações então assim todas essas propostas que você está trazendo aqui vão muito por essa linha amigo a gente está chegando ao final do Espaço Jovem mas antes eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes aqui do Espaço Jovem persistência é uma palavra que me acompanha né que trago para a minha vida perseverança é uma outra palavra resiliência também mais uma outra palavra e o amor eu acho que essas essas palavras elas tem que ser uma bússola que vão nos caminhar nos orientar sempre no caminho do bem evitar precipitação né fazer a coisa com o pé no chão coerente e não esquecer que Jesus conta com a gente na busca na busca no trabalho na nossa busca interior de melhoria do nosso ser e conta conosco como mais um servo fiel como diz a música da nossa querida Marielsa Tiscate um servo fiel na trilha da da era nova que vem por aí possamos todos fazer parte dessa nova geração que vai trazer muitas alegrias para a humanidade ainda porvindora Vagner muito obrigado por estar fazendo parte hoje aqui do nosso programa por estar se apresentando aqui no nosso programa e estar trazendo para a gente um pouco da história do AMI que é do Centro Espírita Humildade e Amor quem quiser conhecer um pouco mais do Centro Espírita Humildade e Amor ele fica na rua Cisplatina 148 em Irajá nesse momento acontecendo o AMI mas naturalmente está acabando o encontro mesmo que esteja acontecendo o encontro a gente achou muito importante chamar o Wagner aqui porque o AMI ele é um encontro que tem toda uma história são 20 anos de história e essa história merece estar registrada e a gente aqui do Espaço Jovem gosta de registrar a história dos encontros espíritas então nós convidamos o Wagner para falar um pouquinho dessa história para que ela fique registrada e para que você que está ouvindo agora a Rádio Rio de Janeiro saiba e havendo o AMI no ano que vem ou mais adiante você possa estar indo ao AMI e sabendo a história dele e claro conversando com o nosso amigo Wagner aqui que vai estar aí com várias frentes de trabalho Wagner muito obrigado por ter participado do programa Espaço Jovem de hoje viu obrigado Léo e obrigado a todos por estarmos assistindo e ouvindo em qualquer lugar do país estamos chegando ao finalzinho do nosso programa desejamos uma ótima semana fiquem com Deus e não deixem de estarem ligadinhos aqui no Espaço Jovem e nas nossas redes sociais tchau confira como você deve fazer para baixar o aplicativo Rádio Rio de Janeiro Oficial é muito simples e fácil acesse a loja Play Store para Android ou a App Store para iOS escreva na aba buscar Rádio Rio de Janeiro Oficial Clique em Instalar e pronto o aplicativo já vai para o seu celular agora é só acessar o app Rádio Rio de Janeiro Oficial na tela do seu celular e acompanhar 24 horas por dia sempre que quiser a programação da emissora da fraternidade Rádio Rio de Janeiro Há mais de 50 anos a rádio que toda a família pode ouvir